E de olho aberto eu vou, tudo e nada eu sou Se cê morre e acabou, então comece a dar valor Tô com tesão meu amor, chamo a vida pra cama Ela me ama, asseguro ela com força A gente transe, pede que eu nunca pare, por favor Cansa de mim, somos assim Mil voltas no tempo, ele também tem fim Então curte o momento e nem espera por mim Mas se acaso causa efeito, eu intimido o mundo Que é pra não pisarem no meu peito Feito isso, primo, rimo sem saber Só mando umas palavras ao vento E deixo a vida decidir qual o momento Eu não tô lento, eu tô sentindo para o tempo Que depois eu volto bem mais novo Velocidade da luz Nessa dança adivinha quem conduz E sem capuz nenhum Sou o meu algoz Tô no após Ante ontem eu tava bem Vem aqui pra casa e deixa eu te contar Toda loucura que eu passei É grave que soca de alma camarada bala Toca bala, cidadãs do cano não nos abalamos E não vamos sair da sala sem dar pala nada Me cala, não quero migala Escuto que o peito fala por isso Eu sigo batalhando brasileiro Não americano for astério Eu municione, então fica ligeiro Contra o pai do leiro Cheio de dinheiro dentro do banheiro Fazendo rateio com seus manos Por sucesso, sete malandro Se eu quiser cantar eu canto E pronto, deixa de carro Meu corpo pede teu calor Minha criatividade é minha dor Canalizei E transformei em amor Entendeu? Minha criatividade é minha dor 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 Legenda por Sônia Ruberti